Fala, galera! Sky Hunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. E dessa vez eu tô aqui pra trazer uma formação que a galera já me pede há bastante tempo, mas só agora eu consegui realmente, vamos dizer assim, ter uma sinergia boa com o time pra trazer a formação de reflexão, ou também formação de reflexão total, sei lá, ainda não decidi o nome não, se você tiver alguma ideia pra fixar o nome aí, bota aí nos comentários aí que talvez depois nos próximos vídeos, nas próximas formações, eu mude o nome da formação. Sei lá, galera! Eu achei aí reflexão total um nome maneiro. Mas enfim, gostaria de mandar aqui um abraço pra Valéria Aparecida e pro Rafael Leandro Santos, lá de Maceió, Alagoas, galera! Estão sempre aí curtindo meus vídeos, deixando meu comentário aí, muito importante, me ajuda bastante aí. Vocês me ajudam sempre a melhorar o canal, trazendo comentários, trazendo ideias de novos vídeos também, me ajuda pra caramba. Então já senta o dedo no like aí, cara! Senta o dedo no like pra dar essa moral pro canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações, galera, que é muito importante aí pra você não perder nenhuma novidade. Na descrição tem os canais parceiros e as redes sociais. Bora começar aqui com a reflexão, ou formação de reflexão, né? Total. Enfim, galera, eu vou estar falando aqui basicamente o que este time tem que fazer. Por que eu estou falando isso antes de estar mostrando a formação? Porque não é um time, galera, de top UR, não é isso. O time aqui é focado em reflexão, galera. A ideia do time é reflexão, você entendeu? Então aqui, e aí vai ser um time bem barato, galera, eu estou falando sério, vai ser um time bem barato mesmo, super tranquilo de se formar. Infelizmente não vai dar pra formar agora. Vou mostrar aqui pra vocês que alguns personagens vão chegar ainda, mas, como eu vou falar assim, já dá pra vocês se preparando aí pra pegar um personagem que vai ser importantíssimo e imprensidível pra esse time. Mas vamos começar, galera. Primeira personagem aqui, Yuruichi. Esta aqui vai ser a sua personagem dragão do time. Ah, Sky, ela não tem reflexão. Eu sei, galera, ela não tem reflexão. E nenhum personagem dragão tem reflexão nesse troço aqui. Eu procurei todos os personagens dragão pra ver se algum dava reflexão, aumentava reflexão, qualquer coisa. Nenhum, galera, nenhum. Aí complicou. Se tiver algum, deixa no comentário aí que a gente muda esse troço aí. Mas eu não achei não, cara. Eu leio todos os personagens assim e não achei um personagem dragão que desse reflexão. Mas ela é importantíssima, galera, por causa, vocês sabem, da defesa de 20% e também do aumento de crítico. Fora a habilidade dela de anti-matança, né? Que é quando o turno começar, se sua fúria for abaixo de 400 ou acima de 700, obtém anti-matança por um turno, galera. Isso mesmo. Ou seja, não sofre crítico ao ser atacado e não afetado por um golpe fatal, com chance de redução de dano ao ser atacado. Olha só. 77.5 a minha aqui de redução de dano. Fora o aumento de crítico de todo mundo em 8.8. Por isso que ela tá aí pra ajudar o time. Só a primeira da front. A segunda, galera, da sua front aqui vai ser a personagem sua, que vai ter quase aí que basicamente... Basicamente é modo de dizer, né? Porque não é básico. Praticamente aí com esta formação, tudo bonitinho, hein? Se você conseguir formar do jeito que eu estou falando aqui, galera, você vai conseguir atingir basicamente aí... Praticamente, melhor do que basicamente, né? É praticamente aí 100% de reflexão de dano. Você tem noção do que é 100% de reflexão de dano, galera? É tipo, todo dano que você tomar, você vai refletir. O que que isso implica, Sky? O que que isso melhora? Galera, neste time aqui, é um time counter de personagens de ataque. Por que que eu falo isso? Porque o personagem que tiver muito dano, galera, o cara tem muito dano. Quanto mais dano tiver o adversário, mais dano ele vai tomar. Ou seja, como mais forte o adversário for, você está entendendo? Mais dano ele vai tomar. Porque é, tipo assim, é porcentagem, galera. Olha só essa personagem aqui. É porcentagem. Fora que essa personagem aqui é muito importante, galera. Por que também? Vamos ler aqui só a passiva dela. Quando é vítima de especial, o atacante recebe dano. Olha só isso aqui. Reflexão de dano 30%. Isso no level 1. Isso vai ser muito amplificado. Você não tem noção. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Todos os seus efeitos de controle são dispersados no início de ação do seu grupo. Ou seja, a cada round ela dispersa tudo que ela tiver. Então não adianta que ela vai estar sempre dando especial aí. Não tem como parar essa personagem. É imparável. E a cada efeito de controle possuído por um companheiro, todo grupo ganha 15% de resistência a efeito. Resistência a efeito, galera. Então essa personagem é muito importante aí. No primeiro round você pode até tomar bastante silêncio, congelamento. Mas acabou, filho. Passou o primeiro round ali, você provavelmente não vai ficar tomando mais não. Vai ser difícil pra caramba. Porque ela consegue chegar até no máximo de 150% de resistência a efeito. É um troço absurdo. Outra coisa importantíssima nela aqui, galera. Ela causa dano a um inimigo só, beleza. Com um bônus de 60% de inimigos de ataque. Ou seja, os personagens com mais dano são personagens de ataque. Então ela vai tirar 60% de inimigos tipo ataque, galera. É muita coisa. E dá ao companheiro com menos vida um escudo de 15% do seu limite de vida. Galera, não é do dano. É do limite de vida dela. Então quanto maior o limite de vida dela, maior o seu escudo. Muito top. Após apertar a sua arma, o dano aumenta. Caso seja um núcleo da opção da cor da frente, sua resistência aumenta também. Show de bola aqui. Não tem muita coisa nela. Aqui ela recupera 15% da vida perdida. Não tem muita coisa, né? E 20% de chance de causar vertigem. Então ela também dá vertigem e recupera vida. Galera, esse personagem aqui vai ser top demais para o time. Importantíssima para o time. Não só para o time de reflexão. Também para o time feminino aí. Quem quiser testar também no lugar da Lisa. É, eu como eu, né? Vou testar. Obviamente eu vou testar no lugar da Lisa. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui para não ficar muito longo o vídeo, galera. Próximo personagem aqui, galera. Próximo personagem aqui. Já é um personagem antigo e conhecido. Mas quase ninguém utiliza mais. Tessai. Por que o Tessai, Sky? Vamos lá. Vamos ver a habilidade dele aqui, galera. Quando o Tessai estiver no campo de batalha, aumenta a sua taxa de reflexão. A própria taxa dele de reflexão em 11.7. A sua própria taxa de reflexão ele vai aumentar em 11.7. O que implica isso, Sky? Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha aqui. Cadê? Força de efeito. Taxa de dano. Resistência de efeito. Onde está isso? Taxa de reflexão. Ele vai aumentar isso aqui, galera. A taxa de reflexão dele. Nossa, nem achei a taxa de reflexão. Mas enfim. Ele vai aumentar a taxa de reflexão dele, galera. Cadê aqui? Tá. Vamos lá. Tá vendo? Em 11.7. O WDAP deve chegar em uns 15% no máximo com o level que a gente tem agora. E aumenta em 15% a taxa de reflexão dos personagens da loja Urahara. Mas a gente não vai usar nenhum deles. Porque tem outros personagens melhores pra gente colocar aí. Enfim. Outra coisa boa. Ele vai dar silêncio. Como a Eliel SSR tem chance de dar vertigem, ele tem chance de dar silêncio. Muito importante aí. Outra coisa. Vamos lá. Diminui em 12% o ataque do alvo por dois turnos. Entendeu, galera? Dano e taxa de reflexão aumentados após despertar da arma exclusiva. Então, quando você desperta a arma exclusiva dele, o dano e a taxa de reflexão é aumentado. Ainda mais. Isso ainda mais, galera. Ainda mais isso aí que é muito importante. Tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês, galera. Isso aqui são só os três personagens da front. A internet quer derrubar, a gente não vai conseguir, não. A gente não desiste. Vamos lá. Próximo personagem que vai ser o que eu falei pra vocês. Você vai ter que gastar, galera. Isso aqui não tem como. É este carinha aqui. Você vai ter que pegar quatro estrelas. Esquece esse negócio. Ah, vou tentar. Não. Junta pra pegar quatro estrelas. Entendeu, galera? Esse personagem vai ser importantíssimo. Imprensitível pra esse time. Porque vai ser o único R. E vai ser o deus tartaruga aí que vai, no caso, ativar os efeitos todos aí. Também é muito importante. Vamos lá. Uma coisa muito importante dele. Caso haja personagem do dragão em campo. Óbvio que vai haver personagem do dragão em campo por causa da Yoruit. Todo mundo da frente ganha um escudo baseado em sua vida. Galera, um escudo baseado em sua vida. O escudo aqui, no caso, 5.4%. Level 1. Isso aí pode chegar num cento. Nem quanto que isso pode chegar? 15%, 20%, não sei. Enfim, além de você, vamos lá, galera. Você ter essa taxa de reflexão, você vai ter aqui um escudo. Mas não acabou por aí. Porque esse personagem não é só isso, galera. Não é só isso. Não é só isso que torna este personagem aqui importantíssimo para o time, galera. O que é importantíssimo nesse personagem é o salão da alma. Por que é tão importante, Sky, o salão da alma dele, galera? Olha isso aqui. Quando você ativar o salão da alma dele, se eu conseguir mostrar para vocês que a internet quer me sacanear, galera. A internet quer me derrubar, mas não vai conseguir, não. Eu vou dar um jeito aqui. Vou dar um jeito. Vou me aproximar mais do roteador. Não é possível, cara. Não é possível. Espera aí. Calma aí que eu estou me aproximando do roteador. Beleza. Sentei de novo aqui. Vamos lá. Está bravo, galera. Está bravo. Vamos lá. Olha isso aqui, galera. Quando você colocar ele, colocar essa formação, que vai ter certinho isso aqui. O que você vai ganhar? É redução de dano. Óbvio, todos os salões de Deus dão redução de dano, galera. Deixa eu ligar a minha internet aqui. Calma aí. Está de brincadeira, cara. Logo no vídeo aqui, melhorado. Tá, vamos lá. É redução de dano de todos nos dois primeiros turnos. No caso, em todo salão de Deus tem isso aqui. Entendeu, galera? Então, não é exclusivo dele. Mas isso ajuda pra caramba. Mas não é só isso. Ao receber um ataque, recupera 6,5% da vida perdida. Então, vamos lá, galera. Você vai receber ataque, correto? Então, você já vai ter uma taxa de reflexão absurda. Porque eu vou terminar de montar aqui e vocês vão ver que vai ser uma taxa de reflexão absurda. Então, você vai refletir muito dano que tomar. E outra coisa. Tipo assim, do ataque que você receber, você vai recuperar 6,5% de vida. 7. Isso deve chegar a uns 8% no level que a gente está. Por aí, no peito não. Mas deve chegar por aí, uns 8, 9% no máximo. Mas bota aí, quase 10% do HP que você perdeu, você vai recuperar. Entendeu? Recuperar quase 10% do HP que você perdeu. E você vai refletir muito dano. Fora que você vai ter escudo na parte da frente. Você está entendendo? Fora a defesa que você vai ter aí com a Yoruit. Então, galera, quanto mais forte for o adversário, mais dano ele vai sofrer. Você está entendendo? Se você enfrentar um time aí com um ataque fraco, um time, sei lá, tartaruga. Nem existe mais. Vamos fazer um time só tartaruga. Que tem um dano baixo, a reflexão não vai ser tão alta. Mas um time de ataque, galera, vai ser uma reflexão assim, absurda. Uma reflexão, galera, absurda. Você não tem noção. Então, você vai precisar do Q-Hor aqui. Não adianta. Então, investe tudo nele aí. Pega a arma, pega tudo. Porque ele é muito top aí. Imprescindível para o seu time, galera. Vamos lá. Ele vai ganhar isso aqui. Não é só isso, galera. Ele vai... Quando o inimigo morrer, se você tiver um tigre, você vai ter. Você perde qualquer debuff. Então, tanto a Neliel quanto ele ficam tirando debuff aí tranquilamente. E caso haja personagens pássaros, sua resistência e efeito aumenta. Também é show de bola isso aí. Quer dizer, ele vai tomar menos ainda de congelamento, vertigem, enfim. E se tiver tartaruga, sua taxa de reflexão aumenta. Aqui, galera, está 3% a taxa de reflexão. Mas isso vai aumentar também. Não sei até quanto isso vai aumentar. Mas vai somando as taxas de reflexão aí, que eu já perdi a conta, galera. É muita coisa. Fora que no seu especial causa dano a todos os inimigos. Isso vai ser muito bom. E rouba 10% da defesa do alvo. Então, você vai estar tirando defesa do alvo. Mas não tirando... Tipo, ele perdeu. Não. Você vai roubar para você. 10% de defesa do alvo. Caso só arreste um inimigo, rouba 40%. Tá. Caso já tenha usado essa habilidade, o dano do especial aumenta 60%. E a taxa de recuperação de fúria é 30% por dois turnos. Galera, esse personagem aqui vai ser aquele que vai ficar dano especial toda hora. E vai ser também o seu personagem killer. É isso mesmo. Vai ser esse aqui. O seu personagem que vai ficar dando dano no cara ali. E ele vai ficar puto demais porque você vai estar... Não vai morrer. Vamos lá. Causa dano ao inimigo causando 300% da sua defesa de dano extra. Isso eu estou falando. É muito dano. E a taxa de crítica aumenta 20% por um turno. Ele é um personagem de dano. Vai ser o personagem aí pra matar no seu time. Você está entendendo? Fora que ele ataca todo mundo. Vamos continuar aqui, galera. No caso, a personagem de trás. Sei que muitos não vão concordar. Vão falar. Ah, Sky poderia colocar outro personagem. Mas, galera, lembrando que este time aqui é voltado em reflexão. Então, nós vamos colocar Aneliel. É isso mesmo, Aneliel? É, Aneliel. É, Aneliel. Por que Aneliel? Vamos lá. Por quê? Aumenta a taxa de reflexão de Aneliel. 6% no início. Não sei o quanto isso vai subir, galera. Mas isso, com certeza, vai subir bastante. Porque a taxa de reflexão dela aí sobe pra caramba. Então, ela vai ter taxa de reflexão aí pra ela. Fora que, ela é um suporte. Ela vai ser um suporte pro seu time na parte de HP também. Recupera a vida do companheiro com menos vida. Show. E dá ao alvo recuperação. Recupera a vida ao fim de cada turno, conforme o ataque de quem curou. Então, por isso que é importantíssimo aqui a terceira estrela dela ser ataque. Porque conforme o ataque curou, é a recuperação. E após despertar da sua arma, a quantidade de vida recuperada aumenta e dispersa desvantagens do alvo. Muito top aí. Isso também é importantíssimo. Porque o Kiorra, tiro dele. Aneliel, SSR, tiro dela. Mas ainda temos aí os outros personagens que não fazem isso. Então, ela vai ajudar aí com um suporte incrível. Mas não é só isso. Causa dano ao inimigo e aumenta a taxa de recuperação de fúria dos companheiros. Isso é a mesma linha em 10%. Lembrando, galera, que o Kiorra já aumenta a sua taxa de recuperação de fúria em 30%. E a Aneliel vai aumentar aqui mais 10% aí de recuperação de fúria. Muito bom, galera. Muito bom, hein? É um excelente suporte para esse time formando pássaro. Ah, se fosse a Aneliel UR, seria muito melhor? Claro que seria, galera. Pô, não tem nem como falar que não seria melhor. Porém, a Aneliel UR não dá reflexão. Lembrando, nós estamos num time de reflexão, galera. Entendeu? Então, o objetivo é reflexão. Então, ela é perfeita para esse time como suporte. Um suporte de HP, suporte de recuperação de fúria. Você entendeu? Mas não acabou por aqui, não, galera. Vamos lá. Vamos continuar aqui. O terceiro e último do time vai ser o Shadow. Galera, você já viu o time? Vamos lá. Primeiro da fila aí vai ser, no caso, a Ioruit. Vai dar defesa, crítico. Segundo aí da fila da front vai ser Neliel, com muita reflexão e recuperação de HP para ela. Escudo para um personagem com menos vida. Vamos lá. Para a front ainda continua, não vai ter o Tessai. Reduz ataque. Tem muita reflexão. Dá silêncio. Neliel SSR dá confusão. Vamos lá. Depois vem o Uki Oha. Uki Oha aqui, que não tem nem palavras para descrever. Ele é top demais. Vai ser um killer. Ele é o killer do seu time. Ele vai ficar dando especial toda hora. Porque ele recupera rage quando apanha. Você está entendendo? Então, ele vai dar muito especial, galera. Essa é a ideia aí. Vamos lá. Fora a recuperação que já tem Daneliel, fora dele, nós temos outra personagem que vai aumentar a recuperação. Vamos chegar nela já. Para ele dar especial praticamente todo round. A ideia é essa, galera. Entendeu? Ele dá especial praticamente todo round. Cada vez que ele dá o especial, ele fica mais forte aí. Está vendo? O dano especial aumenta a 60%. O dano aumenta a 60% no próximo especial, galera. E a taxa de recuperação de furo é 30%. É muita apelação. Fora a arma dele. Eu não sei se eu falei da arma. Vamos lá. Após despertar a sua arma, o dano e os efeitos aumentam. Todos os efeitos aqui devem aumentar. Eu não vi a arma dele. Não tem como ver. A não ser quando ele chegar. Para a gente ver perfeitamente. Mas tenho certeza que ele vai ser um killer do time, galera. Killer do time é muito importante. Fora que ele aumenta a taxa de bloqueio de todos os personagens. Também é interessantíssimo isso aí. Vamos continuar. Logo depois, ele é o S.R. que eu falei. E o Xado. Por que o Xado é tão importante? Fiz só essa recapitulação, galera. Para vocês entenderem. Por que o Xado é tão importante, galera? Porque ele vai ficar também aí na sua última fileira, se ele é tartaruga. Por que não botar ele na fronte? Vamos lá. Ao atacar, reduz a cura do alvo. Ao atacar, reduz a cura do alvo em 6%. Show de bola. Vamos começar a reduzir a cura do alvo. Além de tomar reflexão, não vai se curar. Vamos continuar aí. O seu especial. Por que ele está por último? Por causa disso aqui. Causa danos a todos os inimigos. Ele também vai ser um dos killers. Entendeu? Vou pegar na parte de trás aí. Reduz a fúria de 2 inimigos aleatórios em 100. E aumenta a taxa de reflexão de sua equipe em 8% por um turno. Então ele vai aumentar a taxa de reflexão de todo mundo em 8%. Vai somando, galera. E também reduz aleatoriamente 2 inimigos. Então se ele pegar nos inimigos de trás. Entendeu? Tirar a fúria. A gente não vai bater nos inimigos de trás. Entendeu? Ou seja, automaticamente você vai eliminar o personagem de trás. Ele dá especial. Se eu boto ali na fronte. Ele dá o especial. É tirar. E depois o Uki Oha ia dar o especial. E ia recuperar a fúria do personagem do inimigo. Não ia adiantar nada. Por isso que ele está aí na parte de trás, galera. Por isso que ele está na parte de trás. Muito importante isso aí. Tem que ficar de olho nisso. Outra coisa do seu combo. Causa dano ao inimigo e recupera 12% da sua vida perdida. E reduz a taxa de recuperação de fúria do alvo em 20%. Vai fazer com que cure menos. Vai fazer com que recupere a fúria menos. Você está entendendo como esse personagem aqui é importantíssimo para esse time, galera? Fora que aqui, aqui não, é na Constelação, recupera vigor mais rápido por hora. Também você não vai ficar upando Constelação se você for usar ele no time. Isso aí fica a dica. Não up a Constelação se você for usar ele no time, né? Por favor. Mas, enfim. Galera, esse time é muito barato de se fazer. E, como eu vou dizer assim, o potencial que esse time tem, galera, é um potencial muito grande. É um potencial muito grande mesmo. Eu até me surpretei quando eu fui formar o time, que eu comecei a somar tudo, comecei a verificar tudo. Eu notei que o time tem um potencial muito grande. Então, chegando novos personagens aí, que tenham a reflexão, só vão somar. É igual o time feminino. Você entendeu? Eu vou comparar aí o time feminino porque é um time barato também e com grande potencial. Então, conforme for chegando os personagens, chegou, vamos dizer assim, um outro personagem, dragão, que tenha reflexão. Tira a Yoruit, joga com a suporte. Bum! Bota esse personagem dragão no time. Você tá entendendo? Tem um potencial muito grande. Porque você não tá cheio de UR. Lotado de UR que você não vai querer tirar depois, porque eu gastei muito e tal. Não, você tem aqui 4 SSR, 1 SR e apenas 1 UR, galera. Você só precisa investir realmente em 1 UR. O resto vai vir meio que de graça, em evento. A gente sabe como é que funciona. Mas, enfim. Não acabou por aí, galera. Ainda tem mais coisa ainda aqui, que são os suportes. Qual o suporte que eu recomendo você usar? Galera, eu já botei Yoruit no time. Você tá entendendo? Por isso, eu recomendo aqui esta aqui, que pra mim é a personagem com mais controle do jogo. Não tem personagem com mais controle. E não é só isso, galera. Por que eu escolhi ela também? Se você não perceber, você tem 3 personagens. Claro que só 2 atacam o inimigo. Você tem 2 personagens de single target, porém, que tem chance de dar confusão por causa da passiva de Matsumoto. Galera, a passiva principal dos personagens no suporte funciona. Eu já falei isso várias vezes. Tem muita gente que ainda tem uma pergunta ainda, que tá em dúvida. Funciona. A passiva principal, a 4ª estrela, funciona. Então, quando você for montar o seu suporte, você tem que prestar atenção nisso, cara. Porque não adianta botar dano e não ajudar o time. O suporte é pra ajudar o time inteiro. Você tá entendendo? Muito importante isso aí. Mas, enfim. Fora que ela dá silêncio, ela dá confusão, ela dá charme. Você entendeu? Se você botar, igual a minha aqui, olha só. Se você botar esse daqui, ela vai reduzir fúria. A minha faz tudo isso, galera. Reduz fúria, dá silêncio, dá charme, dá confusão. Você entendeu? Então, ela é a minha personagem mais completa de controle. Por isso que eu botei ela aí no início. Porque se você começar dando especial, pode ser que ela já dê silêncio em alguns personagens. Pode ser que ela tire rage. Pode ser, entendeu? Pode ser muitas coisas aí. Vai ajudar bastante. E a Yorwitch não vai fazer recuperar essa rage aí. Porque ela vai bater num personagem só. Você entendeu? Show de bola. Qual o outro personagem, galera? O Nohanna, no segundo suporte, tem que ser o Nohanna por causa disso aqui. Principalmente a arma despertada, né? Primeiro, vamos lá. Recupera a 100 de fúria de todos da sua equipe e aumenta, no caso a vida e fúria, né? Recupera a vida de todos, recupera a 100 de fúria. E aumenta 20% a velocidade de recuperação de fúria de todos da sua equipe, galera. Galera, presta atenção. Imagina o Uki Ohrra. Ele já ganha 30% quando é o segundo especial. Depois ele vai ganhar mais 10% da... Neliel SR. E agora ele vai ganhar mais 20% no caso da Onohanna. Então ele vai ter, galera, 60% a mais de recuperação de fúria. Se você der um peteleco nesse cara, ele vai dar especial. Por isso que eu tô falando que ele vai ser o killer. Ele é arma secreta. Então investe no Uki Ohrra, galera. Investe nesse personagem que ele vai ser a arma secreta que vai levar o time à vitória. Vai ser esse personagem aí. Enfim, ela aí de segundo suporte. Muito top, muito top mesmo. E o terceiro suporte, galera, vão manter aí a recuperação de HP. Você tá entendendo? Ah, Sky, você vai focar nisso, cara? Por que, galera, que eu tô focando na recuperação de HP? Vamos botar ela. Por quê? Vamos lá. Quando ela tiver que lançar seu especial, causa a recuperação de vida extra de 12% do limite de vida do alvo e recuperação. Você entendeu? E ela recupera a fileira aí. Quando Innoir estiver no campo de batalha, os personagens da retaguarda da sua equipe, danos contínuos recebidos, serão reduzidos. Show de bula? Show de bula? Bula! Show de bola, galera. Então, vamos lá. Então essa personagem aqui vai ser muito importante, galera. No seu especial aqui, ela vai recuperar a vida do personagem com menor vida da sua equipe e dos outros personagens da sua coluna. Menor vida e a coluna, claro. E os outros personagens da sua coluna aumentam a taxa de resistência do personagem com menor vida da equipe em 5% por 2 turnos. O valor da cura aumentado pode despertar de sua arma exclusiva e da recuperação, galera. Recuperação. Recupera a vida ao fim de cada turno conforme o ataque de quem curou. Muito importante. Quanto mais forte o ataque dela, todos os personagens de cura são assim, galera. Quanto maior o ataque, maior a recuperação de HP. Muito importante isso aí. Você entendeu? Então, galera, vai ficar assim o seu suporte. O seu suporte vai ser controle e muita recuperação de HP. Por que recuperação de HP? Porque, galera, você tem que se manter vivo. Toda vez que o personagem... Pensa só. Toda vez que ele bater em você, ele vai ter uma reflexão absurda. Ah, não terminei não, galera. Não terminei não. Você tá achando a reflexão boa, não tá, galera? Mas não acabou. Você vai botar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o divisor de águas entre um time de reflexão bom e um time de reflexão absurdo. Um time de reflexão absurdo. Isso aqui, ó. Você vai botar três dessa aqui. Eu não tô brincando não, galera. É sério. Você vai botar três dessa aqui. Desta aqui, exatamente. Olha isso aqui, galera. Vamos lá. Essa aqui é o Espírito Marcial da Vingança. Faz até sentido, né? Legal. Gostei do nome. Vamos lá. Aumenta a sua vida, o que é importantíssimo aí pro personagem. Mais porcentagem, né? No início do combate, aumenta em 9,75. No caso aqui, o máximo é de 15%. Então, vamos focar no máximo. 15%, a taxa de reflexão dos personagens da fronte por dois turnos. 15%. Então, você bota três dessa aqui, galera. Isso vai combar. Você vai ter 45% de taxa de reflexão. É isso que você vai colocar no seu personagem. Você tá entendendo? Taxa de reflexão. Entendeu? Três dessa aqui. Então, os dois primeiros turnos, os personagens que deram especial, vão tomar, mas muita reflexão, galera. Muita reflexão mesmo. E você vai recuperar HP. Você vai ter escudo. Você vai dar muita reflexão. Você vai recuperar HP. E você vai recuperar rage muito rápido nesse time. Você tá entendendo? Porque você tem três tartarugas. O que é muito importante aí. Que eles recuperam rage muito mais fácil. Galera, três dessa aqui. O quiorra lá atrás. Lembrou do quiorra? Então, o que você vai colocar no quiorra? Você bota essa daqui, rapaz. Tenta botar uma de crítico. Entendeu? Que dá mais crítico. Que dá a força de crítico pra ele tirar mais dano. Pra ele tirar mais dano. Você tá entendendo, galera? Muito importante isso aí. Vamos lá. Personagem aí, no caso, tá... Nele é o SR. Você pode botar alguma coisa que eu meti o ataque. Ou pode botar aquela de recuperação de HP também. Para o Shadow. Para o Shadow, galera. Muito importante. Se você não usar aqui na hora do pacifismo, você vai botar no Shadow. Vamos lá. Cadê nesse aqui, não? No Shadow, você vai botar a do Shadow mesmo. Só que a do Shadow normal. Não com esse braço esquerdo dele aí. Você vai botar por quê? Porque ele vai dar vertigem. Então, ele vai tirar rage. Vai dar reflexão pro time todo. E vai dar vertigem. Muito importante isso aí, galera. E também, se possível, aumente o ataque dele. Tá na parte de trás. Então, não se preocupa. E ele recupera HP na sua skill. Então, bota alguma coisa de ataque pra ele. Bota algo de ataque. Você tá entendendo? Tá vendo aqui? Aumenta o ataque. Isso aqui é uma boa. Entendeu? Bota uma de ataque. Bastante ataque pra ele, galera. Isso aqui também é interessante. Você entendeu? Aumenta a taxa de dano. Aumenta a taxa de crítico. Por quê? Porque ele também vai ajudar o seu time aí na parte de ataque. Ele vai ser o que honra e ele. Você entendeu? Não que os outros personagens não dê dano. Não. Porém, eles vão ser os maiores. Dano. Então, você tem que focar na parte de ataque pra eles. Você entendeu? Deleal, é só ajuda. E as partes da fronte é pra segurar o time. E dá muita reflexão, galera. Você entendeu? E é mais ou menos assim que funciona o time. Ficou longo o vídeo. Eu esperava fazer um vídeo mais curto. Mas era muita coisa pra explicar, galera. Era muita coisa pra explicar mesmo. Mas, se você curtiu esse time aí. Essa formação super simples. Mas com grande potencial pela frente aí, galera. Senta o dedo no like aí. Senta o dedo no like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Muito importante. Compartilha esse vídeo aí com os seus amigos aí que jogam também Bleach Immortal Soul. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!